Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice toda vez que eu for tocada, sem ser questionada se de fato é isso que eu quero. Afasta de mim esse cálice toda vez que eu for humilhada por não ser aquilo que esperam. Pai, afasta de mim esse cálice toda vez que a minha mente for violada, meu emocional massacrado e o meu corpo estuprado. Afasta de mim esse cálice todas as vezes que eu precisar denunciar o meu agressor. O que você está fazendo? Pai, dia!